Bem-vindos ao nível 2 da nossa série de exercícios do mundo da calistenia para você que é iniciante. Se você não conferiu o vídeo anterior, já clica aqui no card que está aparecendo e confira o nível 1 dos iniciantes. No nível 2 iniciantes, a gente vai continuar as progressões e teremos, obviamente, alguém para executar que não será eu, que será o meu pupilo, o meu garoto, que me traz muita alegria de saber que ele está evoluindo na calistenia e pode fazer um vídeo de iniciantes nível 2, entendeu? Não é verdade, Leozinho? O maior iniciante que você já conheceu. O Leozinho vai demonstrar. Gente, no vídeo anterior, a gente começou com o quê? Australianas, que era para evoluir da barra. O que é australiana, Leozinho? Já tem a nomenclatura aqui. O que são as barras australianas? Agora a gente vai dificultar um pouquinho no mesmo princípio do circuito, que é colocando as pernas no ar. Aqui já dificultou bem, a perna dele está elevada e ele vai fazer o mesmo esquema, de 10 a 15 repetições com os pés apoiados, subindo bem e descendo bem. O importante aqui, gente, é essa consciência corporal do movimento. Ele está usando a escápula, ele está puxando bem e está esticando bem os braços dele. Beleza, fez 10 vezes aqui. Na evolução do exercício feito na paralela, a gente tem a argola. A argola não é muito mais difícil, ela é um pouco mais difícil. Você vai repetir o mesmo movimento, só que agora ele vai ter que focar bem. Pode fazer a perna bem para trás, senão vai ficar muito difícil. Bem lá para trás. Estica bem a perna. Pode dar um passo ainda, não pode mais. Vamos lá, bem iniciante aqui, porque esse aqui é iniciante nível 2. Então ele vai deixar as mãos ali, ele vai rotacionar o punho para dentro. Subir os cotovelos, aqui e puxa, passando aqui atrás, como se fosse passar atrás da nuca. Isso, estica todo o braço, Léo. Flexiona de novo. Isso. Agora aqui, a gente tem o mesmo princípio do exercício do vídeo anterior, que é a flexão de cotovelo. Porém, o que a gente adicionou aqui no nível 2? Equilíbrio. Equilíbrio, ou seja, ele tem que manter o core ativo e os braços fechados. E o segundo ponto, Léo, a gente está indo além da testa. Antes a gente fazia e parava aqui no meio. Aqui é onde o Léo está trazendo o cotovelo. Lá atrás. Então a gente está tendo mais amplitude de movimento. Isso daí já dá uma dificuldade a mais e vai pegar um pouquinho. Pegou aí, Léo? Pegou bem mesmo. Pegou um pouquinho mais. E aí o que acontece, Léo? Aqui é o mesmo esquema de progressão. Quanto mais para frente o pé é mais difícil, quanto mais para trás a perna, muito mais fácil. Então você que é nível 2 iniciante, a gente vai tentar sempre manter os pés mais lá para trás. Depois a gente vai evoluindo até chegar nos próximos... Vou dar spoiler só. Um avançado aqui, um intermediário, seria daqui, Léo. Puxando aqui e voltando, cara. Aqui é muito mais difícil. Então a gente teria essa evolução. Então a gente tem alguns passos ainda para seguir. Já no terceiro exercício do nosso primeiro circuito, a gente fez o anterior... O que é o peito? A gente vai agora para os peitorais, né? Para o peito. Como que a gente fez no último treino. A gente deu duas opções. Ou você fazia em uma caixa, em movimento, ou se você fosse um pouquinho mais avançado, aqui. Só que o que a gente fazia? A gente fazia um tipo de variação. Porém, agora a gente vai colocar três variações em uma série. Então você vai fazer, em vez de fazer dez repetições, você vai fazer cinco normais, que é essa daí. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai abrir bem a mão agora. Eu vou fazer cinco abertas. Isso na mesma série. Um, dois, vai dificultar bem. Três, quatro, cinco. Vai subir, Léo. E aqui na paralelo, vai fazer cinco diamantes. Se ficar muito fácil, a gente faz na caixa. Com o colo fechado. Põe para trás. Faz o estenção e o trão completo. Sempre que você for fazer a diamante exclusivamente, ela vai dificultar muito o movimento. Mas muito mesmo. Então, procure um lugar mais elevado do que você está fazendo. Então, aqui ele fez três variações de flexões, seguidas no mesmo circuito. Então, quer dizer o quê? Que a gente está elevando um pouquinho o nível, porque ainda são flexões tecnicamente mais iniciantes, que são flexões mais fáceis, mas ele está ali dificultando muito mais, fazendo as variações na mesma série. E mudando o estímulo rápido. Rápido. Isso na hora. Então, você fez ali a normal, já abriu cinco e já subiu aqui, mas cinco diamante. Então, essa é a ideia, beleza? Agora, a gente vai para o próximo circuito, que é a evolução do vídeo anterior, que seria de ombros, ombros, tríceps e perna. Vamos lá. Galera, lembra que a gente fez a flexão pike? Para quem não lembra, né? A gente colocou o pé no chão mesmo e fez movimento aqui. Só que agora a gente vai elevar a perna no nível dois. Vamos colocar, Léo, com uma altura bem considerável aqui. Fazer o mesmo posicionamento e descer um pouquinho mais. Vamos tentar? Aí complicou, hein, chefe? Mas o Léo é nível, já é nível avançado nível dois. Já passou dessa fase. Eu sou iniciante nível dois. É, como é que é? Igual as patentes do CS? Você é pratinha, pratinha. Eu sou prata, sou prata. Prata nível dois. Pratinha nível dois. Colocou a mão ali, Léo. Traz para trás a mão agora. Já enfia a cabeça para dentro. Isso, Goro. Boa, Léozinho. Dois, bora. Três, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, garoto. Subiu? Já vamos emendar o de perna. Lembra como é que foi o de perna que a gente fez? A gente fez o afundo, né? Só que a gente fez parado, galera. A gente fazia andando. Agora você vai fazer parado, só que com explosão e alternando. A gente vai fazer só aqui, ó. Um, dois, um, três. Isso. Cinco. Seis. Já trabalha mais o cardio e leva o batimento oito. O equilíbrio me cansa bem mais. Ótimo. Para tríceps, né? Ou qualquer último em tríceps. Fizemos o tríceps testa. Agora a gente vai fazer o tríceps testa, só que no chão, cara. No chão. É mais fácil ainda. Para quem for muito iniciante, cara, e não conseguir, faz a primeira vez aqui, ó. Então, o que regula a intensidade do exercício, é o quanto você vai pra frente, a minha cabeça, mais difícil, mais pra trás, ó. Então, o que regula a intensidade do exercício, é o quanto você vai pra frente, ou o quanto você vai pra trás. Esse seria o nível dois. Deixa mais pra trás, pra você conseguir fazer. Comprou. Isso aí, agora faz aí, ó. Ó, aí você consegue, tá vendo? Então, o nivelamento desse movimento, é o quanto você tá com a cabeça pra frente em relação à mão. Pegou bem? Difícil, velho. Difícil, né? Porra. Então, lembrando, esse é o nível... Iniciante, nível dois. Então, vocês veem que tem sempre uma evolução aí. E ainda dá pra melhorar, tem mais evoluções. Agora, a gente chegou na parte de abdômen, ó. Abdominal. Se liga que agora a gente vai começar a fazer exercício na barra. Vamos lá pros primeiros. Já no abdômen, o nível dois, a gente saiu do chão e vai usar a paralela. Só que a gente vai colocar o cotovelo, Leozinho, ó. Apoiado, na paralela, e vai fazer as elevações, ó. Um. Dois. Isso. Três. Dez vezes. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E descansou. Esse daqui também, dois exercícios só pra abdômen por três vezes. Já é o suficiente pra você trabalhar o seu abdômen. E é um pouquinho mais difícil do que fazer no chão. Então, basicamente, gente, esse foi o nível dois iniciante. Sentiu uma dificuldade maior, Leoz? Cara, é a questão da não prática, né? Mas o tríceps me... Impressionou? Impressionou, porque eu achei que seria mais fácil. Parece muito fácil, né? Com o tronco mais afastado da mão, fica mais fácil. Mas quando fica próximo, parece que ele está levando o peso todo do corpo no tríceps. Sim, e aí que tá. Isola muito. É tipo como se você está aumentando o peso na academia, né? Você sente o peso... Foram dois circuitos. Cada circuito com três exercícios. Exato. Bem rápido. Com variações. Rápido de fazer. Fazendo quatro séries de cada circuito desse, cara. Tá ótimo. Lembrando, isso é um treino o corpo inteiro, galera. Full body. Lembrando que tá rolando o desafio, Leoz. É isso aí. É o hashtag, né? Mundo Calistenia. Mundo Calistenia. Explica pra galera aí o que é o Mundo Calistenia. É o seguinte. Você que está treinando junto com a gente, aprendendo a calistenia, você pode gravar um vídeo e colocar a hashtag Mundo Calistenia, marcar o mesquitinha, marcar o... Me marcar, eu ia falar, né? Pode me marcar. A gente vai selecionar uns vídeos pra que o mesquitinha possa avaliar ao vivo aqui no canal os movimentos, as execuções, te dar dicas, criticar alguns erros, críticas construtivas de alguém que já construiu muito nesse esporte. E se eu tiver presente, vou dar uma gastada em você. Pô, certeza. Eu vou aguentar. Então vai ser muito legal de ver. Então, galera, já sobe a hashtag posta o vídeo no seu feed, marcando aí. Lembrando, tem que ser o Instagram, você tem que ter a conta, não pode ser privado se você colocar a hashtag. Se a conta for privada, a gente não consegue ver. Então, as contas públicas aí, cria uma conta, se quiser só criar uma conta pra upar vídeo, hashtag Mundo Calistenia. Usa que a gente vai estar avaliando esses vídeos aí. Esse foi mais um vídeo aí do canal aí, né, do Fábrica de Monstros. Nível 2. Nível 2. Iniciante. E agora, no próximo vídeo, no Mundo da Calistenia, vocês vão conferir o nível... Vamos pro nível 3 iniciante aí. Então, aguardem aí, galera. Fui.